Nós estamos recebendo nos nossos estúdios, da TV Diário do Sertão, um engenheiro florestal que vai falar sobre um assunto palpitante. Não só para Cajazeiras, mas bem como para toda a região de Cajazeiras. Trata-se da infestação dos grilos nas residências e até mesmo estabelecimentos comerciais. É uma grande preocupação e a que se deve essa grande reprodução na região de Cajazeiras, essa infestação de grilos? O que aconteceu basicamente foi a quebra da cadeia alimentar desse inseto. Porque quem se alimentava desse inseto era o sapo e não houve essa proliferação do sapo por conta da grande estiagem que estamos enfrentando e a do ano passado foi bem maior. E o que aconteceu foi que o grilo não encontrou também a sua alimentação, no caso das folhas, e veio para a cidade e na cidade não encontrou o seu predador natural que é o sapo. Então ele tem ocupado vários espaços, de residências a estabelecimentos comerciais, não tem lugar para ele, né? Isso, foi o que favoreceu o grilo a vir para o ambiente urbano, porque lá ele não encontrou o seu alimento, certo? E ele veio para cá para o ambiente urbano e aqui não encontrou o seu predador natural, que é o sapo. Devido à estiagem, o sapo não conseguiu se reproduzir como deveria e aqui o grilo encontrou o seu habitat natural. O clima é um fator que ajuda nessa reprodução dos grilos? Isso, o clima é o fator primordial para esses grilos, porque a reprodução dele vai se basear praticamente na alta temperatura e da umidade, né? As pessoas que estão temerosas com os grilos que aparecem nas suas residências, o grilo em si traz algum risco à saúde? Não, o grilo não passa nenhuma doença, não passa nenhum vírus, nenhuma bactéria, o grilo ele é totalmente inofensivo. Somente aquele barulhinho que ele faz, que é justamente na época da reprodução, que o grilo, o macho, ele usa aquilo para atrair a fêmea. Se continuar com essa estiagem, com certeza vai vir mais grilos, né? E se chover, vai diminuir por conta da reprodução do sapo.